Olá, Malta! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. Sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Thay. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, deixem seu like. Como vocês puderam ver no título desse vídeo, compramos um carro. E eu queria compartilhar a nossa experiência com vocês. Então, bora pro vídeo? Eu, antes de vir pra cá, pesquisei bastante e eu vi que aqui em Braga, por exemplo, não tinha metrô e nem trem. A estação de trem que tem aqui, ela faz a ligação com os outros conselhos, mas pra andar dentro de Braga não tem trem. A única opção que tem são os autocarros ou o Uber Bolt que tem aqui também. A gente andou bastante de Bolt. Tem até o meu cupom aqui embaixo pra vocês ganharem desconto. Quando a gente chegou, a gente viu que tava gastando muito de Bolt, porque pra fazer alguns trajetos era muito mais fácil andar de Bolt do que de ônibus, né? E aí, quando a gente ia fazer alguma coisa na rua que era um pouquinho mais longe, que não dava de fazer a pé, ou de patinete, que a gente também fez algumas coisas de patinete, a gente ia de Bolt. E aí, a gente percebeu que tava gastando muito. Dentro de uma, uma semana e meia, a gente já tinha gastado mais de 50 euros. Porque as corridas, elas são baratas. A gente gastava, em média, 2,5, 3,5. Se fosse um pouquinho mais longe, 4 euros. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente foi gastando e gastando. E quando a gente viu, já era 50 euros, 70 euros. E aí, a gente viu que tava ficando um pouco caro. E a gente percebeu também que, pras compras maiores, tanto de supermercado, quanto as coisas pra casa, a gente passou bastante dificuldade. E também percebemos que, quando a gente se mudou do apartamento arrendado que a gente tava pra esse que a gente alugou agora, a gente teve que solicitar um Bolt em tamanho XL, que tem opção. É um Bolt um pouquinho maior, né? Um carro maior. E aí, também é mais caro, por ser maior. E mesmo com esse carro maior, a gente não conseguiu carregar todas as nossas malas. A gente teve que fazer duas viagens. Então, eu vim primeiro, com algumas malas. E depois, o Léo veio com o restante das malas. Pra passeio, tava até que resolvendo, pros passeios aqui mais perto. Só que a gente queria conhecer mais. Mas, por exemplo, pra ir até Guimarães, que é um conselho do lado, já era um pouco mais caro, já era em torno de 10, 12 euros pra ir, mais a volta. Então, a gente verificou que um carro sairia um pouquinho mais barato. A gente já tinha se planejado pra isso. Eu tinha um carro no Brasil, o Léo também tinha o dele. Então, vendemos os nossos carros justamente pra ter esse dinheiro pra quando chegar aqui poder comprar um. A gente não tinha a ambição de comprar um carro novo. Porque a gente sabe que um carro novo é muito mais caro. E financiamento, por a gente ter recém-chegado, também seria um pouco inviável. A gente, no Brasil, tá acostumado com carros pouco rodados. Então, quando a gente começou a pesquisar aqui, a gente viu que um carro pouco rodado, ele tem pelo menos uns 100 mil quilômetros. A gente não achou nenhum que tivesse dentro da nossa faixa de preço, dentro do nosso orçamento, que tivesse menos de 100 mil quilômetros. Para os portugueses, isso é muito comum. A maioria anda muito, roda muito. E aqui as estradas são muito boas. As vistorias que existem aqui, que são anuais, elas mantêm a qualidade do carro. Então, é verificado pneus, é verificado freios, é verificado todas as luzes, pra ver se o carro tem condições de estar rodando dentro das cidades. E isso mantém a qualidade dos carros mais antigos. E por isso a gente conseguiu comprar um Polo 2006. Ele tá com 108 mil quilômetros, é pouquíssimo. E tá muito novinho, assim, por dentro. Claro que ele tem marcas de uso, porque não é um carro novo, né? Mas ele consegue nos levar onde a gente precisa e o que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tive uma entrevista de emprego essa semana. E a empresa tava a 40 quilômetros aqui da onde a gente mora. E eu, pela autoestrada, levava 30 minutos até lá. E aí você para pra pensar que, poxa, 40 quilômetros é muito longe, né? Pra gente trabalhar, ter que se deslocar. Mas eu, no Brasil, trabalhava numa empresa que ficava, acho que é uns 8 quilômetros da minha casa. Vou botar 10, assim, pra arredondar um pouquinho pra mais. E eu, de carro, levava uma hora pra chegar até o trabalho. Em dias de chuva, uma hora e meia. Se acontecesse algum acidente ou alguma coisa nesse trajeto, olha, era uma hora e meia, duas horas pra mais. Eu tinha muitos colegas que, quando acontecia alguma coisa nesse sentido, se atrasavam pra chegar até a empresa. Eu, por opção, pra não levar tanto tempo dentro de um carro, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, eu ia trabalhar de moto, me arriscava um pouquinho mais, mas eu preferia, porque de moto eu levava 20 minutos. Então, aqui a gente consegue trabalhar um pouquinho mais longe e levar menos tempo pra chegar lá. E se eu não tivesse carro, eu não conseguiria ir. Aqui, muitas vagas têm uma exigência da gente ter uma condução própria, ter carta de condução. Então, a gente sentiu essa necessidade de ter um carro. Se fosse por comboio, eu conseguiria ir até a entrevista, mas eu ia levar em torno de uma hora e quinze e uma hora e meia. Eu teria que pegar um ônibus até a estação de comboio e depois pegar o comboio até o local e ainda caminhar um pouquinho até o local da entrevista. Então, vamos à parte burocrática da compra do carro. A gente verificou várias opções. Vimos Nissan, vimos Seat, vimos um que é Skoda. Não sei se é assim que se fala, mas acho que é. Que é um carro que é produzido pela Volkswagen também, então tem uma boa qualidade. E eu e o Léo estávamos muito acostumados com Volkswagen. A gente sabe que é um carro que roda bem. Esse que a gente escolheu, ele é um carro 1.2, mas é três cilindros. Eu não entendo nada disso, mas quem entende sabe que já é um carro um pouquinho melhor em questões de potência, de andar bem. A gente queria um carro que supresse a nossa necessidade de viajar, porque a gente tem família em Lisboa, então a gente também vai querer viajar até eles. E com esse carro a gente consegue. A gente não queria um carro só para se deslocar aqui por perto. E dentre as opções que a gente verificou, a gente escolheu esse. Então, quando a gente avisou o comprador que a gente queria esse carro, ele nos falou que a compra teria que ser feita por uma solicitadora. E o que é uma solicitadora? É uma pessoa que conhece as leis, digamos assim. No Brasil não existe essa profissão. O mais parecido é um advogado. Só que aqui as solicitadoras fazem todo o processo burocrático, mas a parte de tribunal é feita por advogados. Então, eles são quase uns advogados. Só que quando eu pesquisei na internet e verifiquei aqui com a minha família, com o pessoal que eu conheço, eles falaram que não era uma obrigação, que nós poderíamos fazer a transferência do veículo. Aí eu entrei em contato com a loja do cidadão, porque a transferência é feita por lá. E a senhora também me informou que não é necessário uma solicitadora, que o que precisa é um papel de compra e venda do veículo, é um documento apenas para registrar a transferência. E aí esse papel a gente preencheu antes, com os dados do comprador, do vendedor e os dados do veículo, e também era necessário levar o documento único do veículo. A gente foi até a loja do cidadão, mas a senhora nos informou que não é necessário. Qualquer pessoa pode levar esse documento assinado, tanto pelo comprador quanto pelo vendedor, e qualquer pessoa consegue fazer a transferência. O valor da transferência foi de 65 euros, é um valor fixo, independente do carro que você compra. E foi eu e o Léo até a loja do cidadão, e também o casal de vendedores, mas não era preciso. Como estavam os dois lá, tanto o comprador como o vendedor, o papel poderia ser preenchido pela própria senhora que nos atendeu na loja do cidadão, né? Mas como já havíamos preenchido, ela conferiu tudo, estava tudo ok, o Léo pagou a taxa e fizemos a transferência. E uma outra particularidade que vocês precisam saber, é que aqui é obrigatório o seguro para terceiros. Se você estiver rodando na rua sem o seguro, e acontecer alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa batendo em você, e você não é o culpado, a seguradora da outra pessoa já não vai pagar nada pelo simples fato de você não ter o seguro. E também, se acontecer alguma coisa com você, algum acidente, ou você for parado pela polícia, você leva uma multa por causa disso, porque o seguro é obrigatório. E quando compramos esse carro, não tinha seguro ainda, porque o rapaz tinha comprado um outro, transferiu o seguro desse carro para o outro carro dele, e esse aqui ficou sem seguro. Um dia antes da compra do carro, na sexta-feira, a gente solicitou os dados do veículo para a gente fazer simulação de seguros, para ter noção de como seria. Várias pessoas nos disseram que a primeira vez, o primeiro seguro, acaba saindo um pouco mais caro, porque eles não têm a nossa experiência como motorista aqui em Portugal. Então, a gente queria pesquisar sobre isso. Com os dados do veículo, a gente verificou em alguns sites, fizemos simulações, e a gente viu que já era possível aderir ao seguro antes mesmo da compra do carro. Quando a gente coloca a matrícula do veículo, que é a placa, muitos dos sites já até listavam qual o carro que era, qual o modelo de carro, qual o ano, e aí com isso facilitava também. A gente tinha algumas recomendações de alguns seguros que eram melhores, mas como a gente ia optar somente pelo seguro contra terceiros, a gente escolheu a opção mais barata que a gente conseguiu. E o seguro mais barato que a gente conseguiu foi com o Alogo. Pelo próprio site, a gente preencheu tudo, todos os nossos dados, e a gente conseguiu concluir a compra mesmo um dia antes. O valor que a gente pagou foi de 189 euros para um ano de seguro. E algumas pessoas também nos disseram que esse valor também poderia ser pago ou trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, que foi a opção que a gente escolheu. Depois da compra do seguro concluído, a gente recebeu um e-mail com as orientações para fazer o pagamento. A gente escolheu o modo de pagamento por MBUA, que é por celular, pago online, como se fosse uma transferência. E 10 minutos depois que a gente efetuou o pagamento, a gente já recebeu um papel que chama carta verde, que tem todos os dados do veículo, os dados do seguro, a pólice, tudo certinho. E também tem uma parte que é para ser recortada, que fica dentro do carro, que aí caso você passe por alguma... por alguma polícia, alguma coisa assim, tem a informação no vidro, já que seu carro é assegurado. E aí no sábado, a gente foi até a loja do cidadão, então fizemos a transferência e já saímos com o carro. A gente estava pesquisando carros de até 3 mil euros e esse aqui se encaixou dentro do orçamento que a gente tinha, era um bom veículo, estava em boas condições, atendia todas as nossas necessidades e foi por isso que a gente escolheu ele. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Então vou mostrar rapidinho só o carro para vocês. Então esse é o Polo. Como vocês podem ver ali no painel, está com 108.827 quilômetros. Ele tem ar-condicionado, é bem completinho, o som original. O carro é de duas portas, mas para a gente não ver problema com isso. Tem cinco lugares. Tem vidro. Tudo carona também. Todas as luzes estavam funcionando bem certinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixe em seu like. E se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para mais alguém, compartilhe esse vídeo. Vamos levar esse conteúdo mais para frente? Até o próximo vídeo.